Olá pessoal, beleza com vocês? Tamo junto? Gente, a parada é a seguinte, hoje vamos fazer uma rotina um pouco diferente, vamos fazer uma rotina aí de produção, tá? Produção de uma agenda, na verdade é um caderno de controle financeiro, tá bom? Eu vou tentar mostrar aí todo o passo a passo aí para vocês aí como é que eu faço, tá? E se você aí trabalha com papelaria personalizada, comenta embaixo aí se você faz alguma coisa diferente, se você tem alguma dica aí também para me dar, tá bom? Eu tô com um probleminha na impressora, então se você trabalha, se você tem a Canon 3110 ou 3111, eu vou mostrar daqui a pouco no meio do vídeo o problema, aí você me dá uma dica aí se você já teve esse problema, se você sabe o que que é, tá bom? E para o resto pessoal, quem não trabalha com papelaria personalizada, eu queria que ficasse comigo aí, acompanhasse aí meu dia aí produzindo aí, uma agenda, entre aspas, o caderno de, né, de controle financeiro, deixa eu postar só uma coisa aqui para vocês aqui ó, e essa aqui é a minha placa lá do meu canal de pesca, 100 mil inscritos do canal de pesca, é nóis, já tá com 171 mil inscritos, mas vamos voltar para cá, já que a gente não tá com tudo isso, tá? Então gente, vamos para o vídeo, eu vou tentando mostrar os pedacinhos aí do passo a passo até a agenda ficar embalada para o envio, fechado? Fala pessoal, e aí? Então é o seguinte, nessa rotina de hoje eu vou mostrar para vocês é mais ou menos qual é que eu faço uma agenda, tá? Não repara bagunça não, vou mostrar muita gente, só vou mostrar aqui a minha área de trabalho ó, aqui é o computador onde eu monto tudo, aqui são as duas impressoras que eu tenho, mas eu só uso essa porque essa aqui não tem uma qualidade boa, tá? E ela é muito lenta, tá bom? Então na verdade eu só trabalho com essa impressora aqui, eu teria que comprar uma segunda dessa aqui, enfim, é uma Canon G311, tá? Muito boa e bem rápida, essa Epson aqui ela mancha muito as folhas e ela é muito lenta, então não dá para trabalhar com ela, só dá para fazer capa, tá? Mas para imprimir o miolo das agendas, essa coisa toda, tem que ser essa, essa aqui muito ruim para isso, isso aqui é a laminadora ou plastificadora, é uma plastificadora na verdade, mas que a gente usa como laminador para laminar as capas e fazer toda a proteção, tá? Aí você pode limpar, passar um paninho, úmido, essa coisa toda. Aqui é a guilhotina onde eu corto o papel, né? Você pega uma folha de papel A4, corta no meio e ela vira um A5 desse tamanho e cara, eu não vou nem levantar aqui ó, a câmera, porque o quarto aqui tá meio bagunçado gente, acordei agora há pouco e nem fiz a câmera, mas ó, e aqui é a encadernadora que eu uso, tá? Essa dupla Matic aqui, entendeu? Da Lassane, tá? Então é ela que eu uso aí para encadernar, no caso aqui ela já tá toda marcada para fazer a furação, tá? Você aqui pode furar ou não furar, tá? Então ela já tá toda para o A5 e ela é dois em um, porque? Porque aqui você faz o furo e aqui atrás você fecha o aerô, né? Você vem aqui e fecha o aerô, tá? Então é mais ou menos isso. E aqui cara, fica guardado as coisas da papelaria, sabe? Aqui teve alguns que eu fiz lá no começo, né? Algum, algumas encadenações teste que eu fiz lá no começo e tal. Claro que hoje a qualidade tá tudo infinitamente melhor, tá? Enfim, tá? Depois eu faço um tour aqui pelo meu ateliê para ver se para vocês. aqui tem alguns ao aerô, tem alguns que são daquela outra encadernadora ali que eu praticamente não uso, tô até pensando em vender essa encadernadora aqui, tá? E reinvestir o dinheiro, talvez numa encadernadora espiral, não sei, tô pensando seriamente. Se alguém aí tiver interesse, trabalhar com isso, fala comigo, aqui tá? Ela é muito boa, só que ela é passo 3 por 1, tá? Ela é 3 por 1, não é 2 por 1 não, tá bom? E é de o aerô. E é isso gente, tá aqui. Eu deixo as folhas cortadas aqui embaixo. Enfim, depois a gente faz um tour tour pelo ateliê, entre aspas, tá bom? E aqui eu também uso aqui para fazer minhas lives à noite e gravar algumas coisas. A ring light fica ali, virada para mim, tá? Hoje, gente, essa rotina é sobre produção de agenda, né? Então, mas eu tô só dando uma apanhada aqui para vocês aí, a minha área de trabalho, tá? E vamos dar continuidade aqui, mais ou menos mostrando como que eu monto a agenda, tá bom? Aqui também, ó, na gaveta aqui também tem todo o material de trabalho, tá vendo, ó? Todo o material de trabalho aqui, ó. Aqui são os elásticos, os empresários, enfim, cara, é tudo aí, tá? Aqui tem mais coisa, ali tem mais coisa, enfim. É isso gente, é só uma introdução para vocês aí e daqui a pouco a gente vai continuando aí, vamos montar uma agenda aí do começo ao fim, beleza? Gente, então é isso, eu já mostrei para vocês aí meu espaço, tá? Depois eu mostro detalhe aí para vocês, um tour pela ateliê, eu queria isso aqui só, mas beleza, mas depois em outro vídeo eu mostro. Mas, gente, vamos lá, sentar aqui na minha cadeirinha, esse aqui que é a encadenação que eu vou fazer hoje, tá? É um caderno de controle financeiro, tecladinho, a impressora, eu já adiantei aqui as divisórias, tá bom? Já imprimi as divisórias e já imprimi as folhas, as páginas iniciais, mais, tá? Então eu vou botar aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Porque eu vou montando, eu, pelo menos eu, tá? Eu faço assim, eu vou montando ela de baixo para cima, ó, eu pego aqui o mês de janeiro, né? Também e coloco aqui virado para baixo. Porque agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou imprimir aqui, essas, o miolo, né? De verdade, aqui. Nossa, esse computador está tão lento, gente. Muito, muito, muito lento mesmo. Meu Deus. Ó, vou botar aqui para A5, tá? No caso, isso aqui é, que nem eu falei, a Canon G3111, tá bom? Então eu botei aqui para A5. Vou deixar tudo aqui, qualidade comum mesmo, tal. Só quando é para a capa que a gente coloca papel fotográfico, enfim, depois a gente chega lá. Eu vou colocar para fazer seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Porque ele, ele não é direto esse aqui, tá? Ele vai por cada mês. Então eu vou fazer seis meses, e depois eu faço mais seis meses, tá? Então eu vou aqui nas opções e todas as páginas ímpares, tá? Coloco aqui para imprimir. Espera aí, só um minutinho. Eu vou mostrar o passo a passo, tá, gente? O vídeo talvez fique meio longo, mas desculpa, tá? Até os vídeos de culinária que eu gravo, cara, fica meio longo, porque eu gosto de explicar tudo direitinho. Desculpa aí, cara. Ó, então a gente coloca em iniciar a impressão, mas vai ter mais uma etapa aqui que eu vou ter que clicar, porque estava manchando aqui, tá? Aí eu tive que fazer um negócio aqui para poder não manchar. Depois eu explico para vocês o que que é, tá? Então, é isso aqui, ó. Só você dar um print aí, você vai ler o que que é, tá bom? Então vamos botar para imprimir. E ela vai começar a imprimir. Eu imprimo ela já cortada, tá? Depois tem a maneira de você imprimir a folha inteira e depois ir lá para guilhotina e cortar. Eu prefiro fazer assim, tá? No meu caso, pelo menos é o meu costume, né? Tá ok? Então eu vou deixar imprimir aqui e daqui a pouco eu volto com a outra parte aqui. Quando eu for virar para fazer as páginas pares. Mas, talvez já dê para mostrar depois, daqui a pouquinho, já, já, né? Daqui a pouquinho para vocês aí o problema que está dando. Aí quem trabalha com papelaria personalizada, por favor, me diz aí, me dá uma luz aí o que pode estar acontecendo. Que é um probleminha bem aqui no meio da folha. Ela está amassando esse pedaço aqui, tá? Daqui a pouco, quando tiver impresso, eu mostro para vocês. Fica um acabamentinho assim. Dá para você ir desamassando, mas, cara, sabe? Tá meio chato isso. Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Então isso aqui é a primeira etapa. Demora bastante para, né? Agora, para quem não... Agora falando para quem não trabalha com papelaria... Nossa, eu estou gaguejando aqui com papelaria personalizada. Demora bastante para você montar, vamos dizer, uma agenda, entendeu? Sei lá, cara, umas duas horas e pouco. Se for pegado de cabo a rabo assim, umas duas horas depois. Ou eu, pelo menos, tá? Talvez tenha gente que faça mais rápido. Mas vamos em frente, gente. Estamos na primeira etapa aqui. Quem imprimir o miolo, depois a gente tem várias etapas aí que dá para fazer. Beleza? É nóis. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês agora falando aí com quem trabalha com papelaria personalizada, tá? Olha o que está acontecendo. Na parte do meio, está acontecendo isso em várias folhas. Eu já estou separando algumas aqui, ó. Aí fica aquela marquinha. Depois tem que pegar folha por folha e ir desamassando para ficar legal. Se alguém aí souber o que pode ser, tá? Lembrando que a impressora é uma Canon G3110 ou G3111, tá? Aí me fala, tá bom? Porque além de ficar feio, dá um trabalho para desamassar isso aqui. Aí eu não estou conseguindo fazer o negócio direitinho. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, gente. Voltando aqui. Então, está aqui. Eu imprimi os primeiros seis meses, tá? E está aquele amassadinho aqui em cima, cara. Eu não sei o que está acontecendo com essa impressora. Aí eu viro ela aqui, ó. É que eu vou fazendo da frente para trás, tá? E agora eu vou colocar o material aqui para fazer mais seis meses. Eu não preciso mostrar que vocês já viram, né? Então, eu estou na metade aqui da impressão aqui na parte do miolo. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí, continuando com vocês aí, mostrando o próximo passo. É nóis. Então, gente. Continuando aqui. É isso, ó. Já imprimi todo o miolo, tá? Agora eu vou passar para a capa. Então, tem que botar o papel ali. Mas tem que montar... Tem que fazer a capa aqui, né? A capa é rapidinha, tá? Então, ela escolheu esse modelo aqui. Tá? Então, eu vou jogar aqui para dentro aqui do CorelDraw. Tentar gravar aqui. Mostrar para vocês que eu estou com o celular na mão mostrando, gente. Tá ruim para mim aqui, mas tudo bem. Ó. Aí eu vou colar aqui o nome dela, tá? Deixa eu colar aqui. Deixa eu ampliar um pouco. Espera aí o que eu estou fazendo e tentando mostrar para vocês ao mesmo tempo. Só deixa eu mudar a fonte agora. Então, uma aqui que eu gosto de usar. Que é essa aqui, ó. Play Ball. Tá? Aí mudou aqui, né? Agora vamos só centralizar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E centralizar. Acho que deu. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Para ficar um preto dessa mesma cor aqui, que é um preto um pouquinho mais fosco. Então, a gente pega aqui, ó. Essa conta gota aqui. E marca aqui. E agora a gente já tem ele aqui, né? Então, a gente seleciona. E marca ali embaixo. E pronto. Já ficou um preto um pouquinho mais fosco aí. Tá? Então, agora a capa está pronta, né? Depois tem a contra capa. Mas a capa é essa aqui. Então, agora eu vou botar o papel fotográfico ali para a gente imprimir a capa. Beleza? Aí eu já volto. É isso, gente. Já coloquei o papel fotográfico ali, tá? Então, agora vamos lá, ó. Eu estou no CorelDraw, tá? Vamos colocar para imprimir. Vou mostrar aqui para vocês. Imprimir. Primeiro eu preciso entrar aqui, ó. E marcar. Tirar do papel comum. E colocar aqui papel fotográfico. E papel fotográfico brilhante. Aí a gente dá um OK aqui. E bota para imprimir. Aí eu vou ter que dar um OK aqui também. Só um minutinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E vamos imprimir. Eu estou usando o modo normal, tá? De tinta. Não está na qualidade máxima. Até porque, né? Acho que todo mundo sabe que a Canon não precisa. Se fosse a Epson, precisaria. Mas a Canon é bem OK para fazer, tá? Aí já já sai a capa. Aí depois eu só vou botar contra a capa. Mas a contra a capa não precisa mostrar para vocês que é a mesma coisa da capa, né? Só muda o desenho atrás um pouco. Mas é o mesmo sistema aqui. Aí depois disso a gente tem que laminar, né? Aliás, tem que cortar. Depois de laminar. Mas bom, daqui a pouco a gente vai lá para a laminadora também. Vamos fazer de ponta a ponta essa agenda aqui, tá? Que vai ser essa aqui. A capa. Enquanto isso, gente, comenta aí. O que vocês estão achando? Para quem... Aí tem dois públicos aí. Quem trabalha aí com papelaria personalizada e quem não trabalha, né? E quem não trabalha e quiser fazer alguma encomenda comigo aí, é só deixar aí no comentário, tá bom? Que aí eu te passo aí o WhatsApp. Beleza? E quem trabalha, quiser me dar alguma dica, por favor, comenta aí embaixo, tá? Se tem alguma dica que você pode me dar. Lembra que eu falei daquele problema que está marcando aqui, amassando o meio da folha, quando sai? Quando é um A4 não acontece esse problema. Tá? Ó, está aqui, ó. A capa já está impressa, né? Depois a gente tem que recortar, laminar, colocar no papel. Tudo certinho para estar dando reflexo ali do... Enfim, cara. Mas a capa vai ser essa aqui, tá? Já está impressa. Agora eu vou imprimir a contra capa e daqui a pouco a gente volta em outra parte aqui da agenda. Bom, gente. Agora vamos começar a parte da laminação da capa, tá? Está aqui a capa. Eu vou laminar com o BOPP fosco. Eu estou com uma posição um pouquinho ruim aqui por causa da câmera, mas vamos ver se eu vou conseguir. Então a gente coloca a parte da capa virada para baixo, tá? E posiciona aqui. Vou só ver aqui que eu estou com a câmera na frente. Está dando uma atrapalhadinha, mas beleza. Tá bom? Aí a gente vem com a régua. Posiciona aqui na pontinha aqui, ó. Nesse finalzinho. Gente, pelo menos é assim que eu faço, tá? Se alguém trabalha com isso aí, se faz alguma coisa diferente, me fala, tá bom? Se tiver alguma dica aí, tá? Aí a gente vem com o estilete, mas você não pode vir com o estilete em pé, tá? Você tem que vir com o estilete. Nesse caso aqui, você tem que vir com o estilete deitado, tá bom? Para BOPP. Se for para cortar depois o papel, aí você já tem que vir com ele em pé, tá? Então nesse caso aqui, a gente vem com ele deitadinho, que ele corta direitinho. Nossa Senhora. Quem não está muito bom aqui é esse estilete, né, gente? Deu para perceber, né? Agora tem que botar em uma capa e eu tenho que trocar de estilete para fazer o próximo corte. Ó, tem a capa aqui, tá? De protet... A capa protetora. Deixa eu tirar aqui. Vamos botar dentro da capa protetora aqui para depois a gente passar lá na laminadora. Tá? Vou botar aqui direitinho. É isso aí. O BOPP está andando ali. Deixa eu só posicionar a gente. É porque está ruim a posição aqui para mim por causa da câmera. Tá? Então já está aqui na capa protetora. Até que a pouco a gente já vai lá para a laminadora para laminar a capa e a contracapa, tá bom? Eu vou botar a contracapa sem isso aqui na frente. E eu vou trocar de estilete que esse aqui não está bom não. Aí, ó. Pegar um novinho ali. Bom, gente. É isso. Agora vamos laminar a capa, então. Eu vou começar, então, pela contracapa. Tá bom? Para fazer a laminação, tá? A gente coloca aqui. Ela começa a puxar. Você levanta. É assim que eu faço, tá, gente? Levanta e vou segurando aqui, ó. Geralmente é... É bem difícil enrugar alguma, né? Cara, eu aprendi tudo pelo YouTube, tá? Eu não fiz curso nem nada, não. Eu até queria fazer... Quando eu tiver condição, eu quero dar uma aperfeiçoada, tá? Mas anda saindo de boa. Quando eu dar uma enrugadinha, eu puxo assim contra o dedo. Aí vamos ver o que vai ficar, né? Segura até o fim aqui. Aí aqui eu posso soltar, tá? Vamos ver se vai ficar legal, né? Porque só porque eu estou gravando, vamos ver o que acontece. Geralmente, é difícil enrugar alguma, tá, gente? Mas vamos ver, né? Pode acontecer. Vamos ver agora. Se está tudo ok. Ó, gente, está lisinha, tá? Opa, está aqui, ó. Está lisinha. Tá bom? Vamos partir para a capa agora. Mesma coisa. Posiciona, espera puxar. Ó, começou a puxar, levanta tudo. E eu vou segurando aqui desde baixo, tá vendo? Não sei se a posição está muito boa para vocês aí, né? Mas é a posição que eu arrumei aqui para botar o tripé, gente. Desculpa aí. Aí eu vou segurando aqui, ó. Sempre bem perto. Quase queimando o dedo ali. Aliás, tem vezes que queima, né? Ó, aí quando ela chega nesse ponto aqui, eu já seguro lá na ponta, lá em cima. Aí eu levanto. Ó, está bem lisinho. Esse não estou precisando ajustar com o dedo, que nem eu fiz naquela vez. Com a contracapa. Depois disso aqui, a gente vai cortar, tá? As rebarbas. Para depois colar no papelão. Para fazer a capa. Ó, chegou aqui. Aí eu posso soltar. Está vendo aí? Já está praticamente pronto ali, né? Aí, quando eu vou desligar, cara, aqui a laminadora. Só vou confirmar se está tudo ok. Aí eu desligo o quente, né? Desligo o hot. E deixa ela cinco... Ó, vou desligar o hot agora. Deixa ela cinco minutos, tá? Ela girando e esfriando. Porque senão você pode danificar. Tá bom? Se ela ficar parada lá na fonte de calor, ela pode dar uma danificada, cara. E depois aí já era. Ó. Está lisinho também. Tá bom? Vamos... Vamos partir para a próxima etapa agora. É isso aqui para tirar daqui, cara. Soltar, cara. Aí, esses protetores aqui, cara, tipo de... De plástico são bem bons. Ó, está vendo aqui, ó. Lisinho, ó. Nenhuma falha. Não sei se dá para ver. Porque ela é fosca, né? Não dá para perceber direito. Mas, ó. Está bem lisinha, tá? E é isso, gente. Vamos voltar para lá na próxima etapa. Agora que vai ser cortando lá os papéis. Esse... A capa, né? Para depois a gente empastar ela. Beleza? É nóis. É isso, gente. Agora a gente vai para o corte, tá? Peguei um estilete novo. Porque aquele ali não estava nem um pouco bom, né? Agora a gente tem que cortar aqui as rebargas. E aí, para quem não conhece, né? Como é que a gente faz aí as agendas aí. Então, está vendo como é que funciona, tá? São várias etapas. Demora. Demora um pouquinho. Bem bom até para fazer cada uma agenda, tá? E você tem que tomar todos os cuidados, né? Fazer tudo direitinho. Eu estou fazendo um pouquinho mais devagar aqui. Para ver se vocês conseguem prestar atenção, tá, gente? Geralmente eu faço um pouco mais rápido. Mas é para ver se vocês conseguem pegar alguma coisa aí. É um negócio bem legal, cara. Primeira vez que eu vi, cara. Eu gostei e comecei a assistir um monte de vídeo, cara. Eu fiquei assim uns dois meses vendo só isso. Eu não via outra coisa no YouTube, cara. Nem as coisas que eu gosto de ver, eu não via. Entendeu? Aí eu acho que deu para prender até aqui direitinho. Essa sobra aqui é um rosa bem clarinho. Aí às vezes não dá para enxergar direito na hora que eu coloco a regra. Por isso que eu estou mais devagar nessa parte aqui. E aí depois disso aqui a gente vai para o empastamento. Lembrando, eu estou usando papel adesivo, tá? Eu só uso papel adesivo. E aí pronto. O corte já está feito da capa e da contracapa. Beleza? Vamos aí para a próxima etapa agora que vai ser o empastamento. E vamos ver qual material que a gente vai precisar para usar para o empastamento, tá? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Para o empastamento, a gente precisa da capa de papelão. Eu gosto de usar de 1.7 milímetros, tá? Eu uso a de 1.7. A gente vai precisar da nossa capa e contracapa. Isso aqui agora não. Vamos precisar do estilete. Será que eu estou mostrando direito? Vamos precisar do estilete, vamos precisar do fio de cabelo, tá? E vamos precisar da espátula. E eu uso um pouquinho a mais de filtro aqui, tá bom? Para na hora de a gente prender bem a capa, tá bom? Para não ter risco, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tira o adesivo, né? Por isso que eu gosto, cara, bastante do adesivo. Ele é rápido, entendeu? Se você tem, por exemplo, né? Uma encomenda às pressas, você não precisa esperar secar, entendeu? O negócio é bem rápido. Então a gente posiciona aqui, ó. Deixa eu se posicionar aqui. Posicionou. Aí eu dou essa coladinha breve, primeiro, tá? E aí a gente vem com o fio de cabelo aqui para, né? Nas pontas aqui. E vai tirando as pontas aqui, tá? Para poder depois fazer a dobra. Tira outra. Tira outra. E tira outra. Beleza. Agora, a gente vai para a dobra, tá bom? Como é que eu faço, tá, gente? Ó. Eu faço assim. Dou aquela marcada aqui. Dobro. Aí eu pego aqui a, meu Deus, a espátula e faço assim, ó. Para já dar uma pré-colada nessa parte aqui. Aí eu viro. Aí eu uso esse outro lado. Dou também uma pré-colada aqui, tá? Aí você não pode fazer assim. Você começou por aqui, você tem que vir para cá. Se você começar por aqui, você vem para cá, tá? Então, se você começou por esse lado, você agora, a próxima etapa tem que ser o outro lado reto aqui também. Tá bom? Marquei. Dobrei. Dei uma pré-colada ali. E dei uma pré-colada aqui. Tá meio curtinho, mas depois, na hora que bota a guarda, esconde, tá, gente? Agora aqui a gente precisa fazer essa dobrinha aqui, né? Então, você vem, pega de fora e traz para dentro. Vem, pega de fora e traz para dentro. Vem, pega de fora e traz para dentro. E vem, pega de fora e traz para dentro. Mesma coisa aqui, ó. Marcou. Fez essa coisinha aqui. Dá essa pré-colada aqui. E a mesma coisa desse lado aqui. Marcou. Fez isso. Fez isso. Beleza. Agora, o que que eu faço, cara? Agora, eu boto essa, porque esse aqui já fica meio arranhando um pouquinho. Então, bota essa segunda proteção aqui, tá? E eu venho colando agora bastante, aderindo bem aí o adesivo, tá? Você esfrega bastante. Eu, pelo menos, eu esfrego bastante para não ter risco, né, gente? Isso aqui tem que durar pelo menos um ano para o cliente, tá? Né? Porque as pessoas geralmente usam as agendas por um ano. Então, para não ter risco. E falar em risco, eu não sei se vocês perceberam, eu estava com esse anel. Então, eu tirei, tá? Para não ter risco de riscar, entendeu? Aí, aqui de novo. Aqui também, ó. Eu... Reforço bem aqui agora também, para colar bem, para aderir bem, tá? E agora, eu vou partir para a capa. Para a capa, o que eu faço? Eu não vou precisar mostrar aquela parte de novo, mas vocês podem ver que tem uma divisória aqui. É meio difícil se eu chegar aqui por trás agora e tentar acertar direitinho. Eu, pelo menos, não consigo, tá, gente? Aí, já é um problema meu aí. Tem gente que consegue, tá? Mas aí, o que eu faço, gente? Eu coloco a capa bem aqui em cima, ó. E venho com a espátula. E faço uma amassadinha para fazer uma pré-marcação, tá vendo? Aí, venho no outro lado. Tá? Venho no outro lado. Fazendo um contorcionismo aqui também, né? E venho para o outro lado aqui, ó. Puxei aqui. E pronto. Porque aí, o que acontece? Aí, a gente fica com a marcação aqui atrás. Aí, a gente consegue se guiar. Ó, quer ver? Só vou mostrar. Não vou precisar mostrar colando tudo de novo. Nossa Senhora, se solta. Olha aqui. Já fica a marcação, tá vendo? É assim que eu faço para me guiar, né? Então, posiciona aqui. Posiciona ali. Com o fio aqui embaixo, tá certinho. Faça a mesma coisa, ó. Tá? E depois eu vou cortar os cantos também. E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a contra capa. Beleza? Eu vou fazer aqui e já volto. Bom, gente. Então, agora a gente ficou, né? Com a capa e contra capa. Só que a gente tem que fazer a guarda para cá. Para esconder essa criura aqui, né? Então, a gente precisa de uma terceira folha de papel adesivo. No caso, então, a gente usa três folhas de papel adesivo para fazer uma agenda, tá? Tem o lado da impressão. E tem o outro lado, né? Então, eu faço assim, tá, gente? Ó, eu dobro aqui. Com cuidado, né? Para ficar retinho, tá? Aí eu marco aqui com o dedo mesmo, ó. Pode ser com o dedo. Pode ser também com a espátula. E abro. Agora é bem importante, cara. Você está com o estilete bem afiadinho, tá bom? Esse aqui está novo, então está tudo bem. Então, eu posiciono agora a régua aqui. Ó, bem aqui, tá? Está bem no meio? Tá. Então, beleza. Agora eu venho com o estilete em pé. Agora sim, ele tem que ser em pé. E trago ele direto. Tá? Aí ele já corta certinho, tá vendo? Então, agora o que que eu faço? Vou pegar a contra capa aqui. Eu faço assim, ó. Eu tiro uma parte aqui do adesivo, tá? Eu sei que tem gente que tira só essa parte, mas eu prefiro tirar dessa posição aqui. Então, ó. Eu tiro esse tanto aqui. E venho até aqui mais ou menos, tá? Faço assim, ó. Aí, eu pego aqui a capa e me baseio por aqui. Mas tem que olhar para cá também, tá bom? Então, você tenta posicionar o melhor possível. Posicionou? Aí você cola aqui. Eu dou uma pré-colada. Talvez vocês estejam ouvindo um bagulho de bombeiro passando aí, né? Ignora, ignora. Ó. Aí faz essa pré-colada. Puxa aqui, ó. Tá? Agora, a gente precisa espalhar com a espátula para ficar tudo certinho, ó. Dei essa primeira esticada aqui. Tá bom? Agora, vamos o quê? Vamos aderir bem esse aqui também. Então, mas eu botei a segunda camada protetora aqui, tá? Para não ter risco de arranhar. Tá? Essa espátula aqui eu mesmo fiz, né, gente? Eu comprei a espátula, aí comprei um tecido tipo feltro, colei com cola quente, e essa aqui eu sempre uso para fazer, para não ter risco de, essa segunda camadinha, né, para não ter risco de arranhar. Ó. Você vai sempre reforçando tudo. É importante você fazer bem essa aderência, tá? Para não ter risco de, de soltar. Então, aí a gente vai para a próxima, ó. Rapidinho aqui. Eu estou sem unha também, tá ruim? Ó. Aí, mesma coisa, ó. Foi aqui. Tirou uma quantidade. Dobrou aqui. Coloca aqui. Essa aqui já é a capa. Outra era a contracapa. Posiciona. Tenta centralizar o melhor possível. Ó. Prendeu aqui. Puxou. Dá aquela pré-esticada. E agora adere tudo de novo também. Eu gosto de fazer bem nessa partezinha assim também, tá vendo? Tá vendo? Então, a gente já está, cara, com a nossa capa e contracapa pronta. E já com as guardas, tá? Agora, a próxima etapa é a gente ir para o quê? Para a encadernadora, né? A gente vai para a encadernadora fazer a furação e botar o aero. E depois a gente também tem que fazer a furação para passar o elástico. Tá bom? Vamos lá para a próxima etapa. Bom, gente. Agora vamos para a parte do aero, né? O aero, você usa um alicatezinho aí de corte, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu uso cinco argolas, tá bom? Cortar aqui uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois. Tá? Então, eu uso cinco argolas, no caso. Beleza? Aí, eu já trouxe para cá o meu miolo. E vamos começar pelo miolo. Já está na marcaçãozinha aqui de miolo mesmo. Então, beleza. Depois a gente faz a furação da capa, ó. Né? Tem aqui o local para a gente colocar o aero, tá? O aero, para quem não sabe, né, gente? Para quem não trabalha com isso. Ele é como se fosse a espiral, só que não é espiral, é um outro sistema, tá? Mas ele funciona como se fosse o espiral de um caderno assim, só que ele não é de espiral. Ele é de fechar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui a furação. Gente, eu sempre... Eu, tá? Eu, pelo menos, eu faço assim, ó. Eu sempre coloco assim um pouquinho no começo. Aí eu tiro de novo aqui. Isso aqui é um costume meu, tá, gente? Então... Eu sei que tem gente que faz diferente, mas sei lá. Eu aprendi assim. Nossa senhora, eu errei aqui, peraí. Pronto. Tá? Aí agora é só ir furando. Não pode botar muita folha, senão não fura. Gente, tudo é aos poucos, tá, gente? Por isso que é demorado. Porque tudo você tem que fazer aos poucos na encadernação. Ó. Pega de pouco em pouco. Acerta as folhas tudo certinho. Vira ela pra ela ficar com a parte certa, tá? Que é a que vai ficar na... O aerô, né? No caso, ou a espiral, se for o caso, tá? E vamos continuando aqui, ó. Prende bem aqui e prende bem lá. E já cai pra cá e vai trazendo e vai prendendo, tá? Vou abusar um pouquinho. Vou botar um pouquinho mais de folha agora pra ver. Vamos ver. Fez um pouquinho mais de esforço, mas fura de burro, tá? Aí eu terminando aqui, a gente vai ter que fazer essa regulagem aqui pra poder fazer a capa, né? Porque a capa, ela... A furação da capa não é a mesma da parte interna, tá? É diferente. Que a capa é um pouquinho maior do que essas folhas de dentro. Pra dar uma proteção melhor, né? Ela tem que sobrar um pouquinho, tá? Aí tá vendo que esse processo, fazer uma agenda, é demoradinho, gente? E tem que gostar, porque senão a pessoa acha chato. Eu confesso que tem dia que eu tenho preguiça. Tem dia que eu não tenho muita... Tô meio com preguiça de fazer. Mas no geral eu gosto, cara. Acho bem legal. E aqui é a última partezinha aqui que falta. Então tá, já fica assim. Eu coloco ao contrário, aí depois eu tenho... Eu, tá? Eu tenho que tirar e inverter isso aqui. Eu sei que tem gente que já coloca na posição certa, mas eu como aprendi desse jeito, né? Eu bato um pouquinho, ó. Já tá aqui, tá? Então agora a gente tem que furar a capa pra poder prender a capa e fechar o aerô. Tá bom? Então eu já volto pra gente fazer essa parte. Pera aí. Bom, gente. Então eu já tô aqui com a capa e contra a capa pra furar. Mas a gente precisa ajustar aqui, tá? Porque, que nem eu falei, o tamanho da capa e da contra a capa é diferente. Então eu já tenho esse aqui, que foi um que eu errei uma vez. Mas ele serve pra mim aí de gabarito, tá? Então o que que eu faço, ó? Eu já sei mais ou menos aqui a distância, então eu só vou aqui... Aí, ó. Já acertei aqui. Desceu direitinho, então eu posso vir aqui, ó. E prender, tá? Então eu já sei que agora eu tô no tamanho certinho aqui da capa. Beleza? Então eu já posso vir aqui com a capa. A capa a gente fura nessa posição, tá? De pé assim, bonitinho. Ok? Já a contra capa, cara, a gente não fura assim. A gente vira ela, tá? A gente vira a contra capa. Deixa eu só acertar o negócio aqui. Ó, virou a contra capa, colocou aqui. Furou. Então a gente já tá com tudo furadinho, tá? Cinco e cinco. Agora vamos... Colocar aqui, ó. Pra gente colocar a capa e a contra capa e depois fazer o fechamento, tá? Então primeiro... A gente coloca... A capa. E depois a gente vem com a contra capa virada assim, tá? Porque depois a agenda vai abrir assim, tá bom? Então posicionou certinho aqui. E aí... Eu venho aqui, ó. Tá? Vem aqui. Desculpa, não sei se vocês estão vendo direito. E posiciona aqui. Deixa eu tentar posicionar na minha frente aqui rapidinho. Só pra não fazer errado. Pronto. Já tá na posição certa. Agora vamos ali pra fazer o fechamento, tá? O fechamento é feito nessa parte aqui, puxando ali, tá? Deixa eu fechar aqui e vamos ver como é que fica. Só conferir aqui, tá certinho. Pronto. De primeirinha, ó. Já fez aqui, ó. Tá? Tá tudo certinho. Agora o que a gente tem que fazer, gente? A gente precisa... Fazer a furação pra botar elástico. Então vamos pra essa próxima etapa agora. Bom, gente. Então agora a gente vem pra parte aí da colocação do elástico, tá? Eu já cortei o elástico aqui no tamanho. Tá até um pouquinho maior do que precisa. Mas... A gente precisa desse alicate aqui. Pra ilhóis. Tá bom? E precisa dos ilhóis, né? Nesse caso aqui eu posso usar... Ou esse rosa ou esse. Tá? Deixa aqui do lado. A gente faz a furação. A furação é feita com essa parte aqui. Eu espero que eu esteja mostrando direito, gente. É feita com essa parte aqui. Depois pra fechar é com essa, tá? A gente vem aqui, ó. Calcula mais ou menos. E fura. Vai pro outro lado também. Tenta acertar a mesma distância ali. Tenta acertar não, né? Tem que acertar pra ficar certinho, né? Mas beleza. A furação já tá feita, tá? Deixa eu só olhar se tá enquadrado pra vocês, tá? Não sei se tá desfocando um pouco aí pra vocês. Agora, a gente vem com o elástico. E ele na posição certa e coloca aqui, ó. E a gente vem com ilhóis. Eu vou botar... Vou botar esse mais clarinho aqui. Vem com ilhóis, bota aqui em cima, tá? E eu vou pegar... Eu gosto de usar essa partezinha aqui também. Pra botar por dentro. Pra fazer o acabamento, tá bom? Colocou aqui. A gente coloca na posição certa, porque essa parte aqui sempre pra fora, tá? Segura aqui. Vai. E fecha. Esse aqui não é o melhor alicate que tem, né? Mas... Tá servindo. O bom é o cropadial, né? Daí o ar. Mas... Por enquanto não tá dando. E aí, gente, cara. O que a gente faz? A gente vai... E vai pro outro lado. Tá? A gente mede aqui. Eu vou ter que cortar um pedaço desse... Elástico que eu tinha ali sobrando ali. Sobrando não. Já cortado, né? Só que ele tá muito grande. Então, vamos dar um corte aqui, ó. Mas se você puder comprar um cropadial, cara, é a melhor coisa, tá bom? Esse aqui... Nossa, ainda ficou grande esse aqui. Esse aqui serve também. Só que... Eu já tô sentindo ele ficando durinho, já. Já não tá tão bom pra fazer o fechamento. Pra furar, tudo bem. Mas pra fazer o fechamento, ele não é tão bom quanto ele era antes. Tá? Você vê mais ou menos aí a força que você vai querer ter o elástico. Tá? E de novo. A gente coloca de novo aí outra... Outro ios. Esse vídeo deve tá grande, né, gente? Perdão aí. Mas eu quero mostrar de ponta a ponta pra vocês, tá? Quem ficar até o fim... Obrigado, cara. E comenta aí. Fiquei até o fim. Ó. Aí coloca aqui por dentro essa outra partezinha dessa pecinha também. Gente, eu só sei fazer assim. Segurando desse jeito. Eu não sei vocês, tá? Que trabalham com isso. Mas eu faço assim. Sei lá, acho que cada um aprende de um jeito e fica meio que viciado naquele jeito, né? Ó. Fechou. Tá? Corta aqui. Segura aqui bem rente, ó. E corta, tá? Aí fica certinho. Aí você vai... E coloca na posição. E temos uma agenda pronta. Ou no caso aqui, um caderno financeiro. Tá prontinho. Tá? Agora só falta a gente embalar, né? Então vamos pra embalagem. Então gente, vamos lá. Antes de eu fazer... Antes de eu botar na caixa, eu sempre faço a embalagem, tá? Primeiro eu coloco uma camada de proteção. Que é o plástico filme. O plástico filme não. O plástico bolha. Tá bom? É... Pra quê? Ele vai na caixa. Já vai protegido. Mas... Vai que molha alguma coisa. Tem algum tipo de umidade. Alguma coisa assim. Então esse aqui já protege, tá? Rapidinho aqui. Você prende aqui, ó. Essa é só dobra assim. Tá? Mais ou menos. Só pra proteger mesmo. Isso aqui... É pra dar aquela protegida. Esse aqui não precisa ficar tão bonito, tá? Ó. Só mesmo que eu falei. Protegir de umidade, né? Correio. Você sabe o que é, né? Pode dar uma molhada. Alguma coisa assim. A caixa pode molhar e estragar. Mas... A agenda não. Tá? Aí agora, cara. Eu venho com... Um papel... É... Um papel de seda. Tá? Eu venho com papel de seda. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu ver. Tá? E venho com adesivinho da lojinha. Tá bom? Não sei se tá dando pra mostrar pra vocês. Ó. Pega um adesivinho da lojinha aqui. Tá? Tá? A gente posiciona aqui. Posiciona aqui. E cola aqui. Tá? Beleza. Agora a gente vai fazer a embalagemzinha. Aqui você tenta dar uma caprichada. Tá? Dentro do possível. Eu faço dentro do meu possível aqui. Tá, gente? Ó. Eu tento deixar o mais bonitinho que eu consigo, pelo menos. Tá? Ó. Um pedacinho de durex desse lado. Um pedacinho de durex do outro. E aí a gente vira. A gente vira. A mesma coisa. Já ficou diferente, né? Mas tudo bem. Ó. Um pedacinho de durex desse lado. Um pedacinho do outro. E a gente vira aqui. Então ele já tá com a aparência do legal. Tá? E, cara. E pronto pra gente colocar na embalagem. E o importante. Ele já tá com plástico dentro. Protegendo contra molhar, contra umidade. Essa coisa assim. Tá bom? Agora vamos botar na caixa. E finalizar aí os detalhes. Tá? Gente, tem um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Antes de fazer a embalagem na caixa, né? Precisa imprimir a PLP. Tá? Como isso aqui é uma venda de Shopee. Então, no caso aqui. A gente vai imprimir agora a PLP. Tá bom? É. PLP. Você já sabe aí. Que é a declaração de conteúdo. Tudo certinho. Tá? Então, é isso. Agora sim. Eu vou montar a caixa. Pra gente poder fazer a nossa embalagem. Bom, gente. Vamos pra embalagem, então. Essa minha caixa aqui é uma caixa que vem desmontada, tá? Então a gente precisa montar ela, tá? Ela sempre tem um lado mais feinho. Então esse lado mais feinho eu boto ela pra baixo. Tá bom? Primeiro vamos dar prendida aqui. Gente. Gente, eu tô mostrando de ponta a ponta. Vai que eu faço uma agenda pra vocês, tá gente? De ponta a ponta mesmo. De começo a pouquinho. Por isso que o vídeo provavelmente tá bem longo, mas cara, eu quis fazer tudo completinho pra vocês, tá? Tem outro detalhe que eu tenho que mostrar pra vocês, então espero que eu já volto. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, pra vocês entenderem a parte final, tá? A gente coloca aqui, tá? Dentro da caixa. O que que eu gosto de fazer pra agradar o cliente? O cliente, tá? É o cliente, tá bom. Então tá, né Marcelo? Virou o cliente agora, então tá bom. O que que eu gosto de fazer, cara? Pra poder agradar o cliente, cara. Ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Carimbinho, tá? Eu pego aqui, ó. Dou uma carimbada aqui. Como eu não sei pra que lado que a pessoa vai abrir, dou uma carimbada aqui também. Embalado com amor, tá? E aproveito, dou uma carimbada aqui também, ó. Tá? Fica bonitinho, cara. Cliente gosta de ser mimado, tá bom? Ainda mais que, sei lá, cara. Acho que 90% dos meus clientes são... São mulheres, né? Então... E tem esse outro. Que eu gosto de dar desse lado aqui. Que é gratidão ter você como cliente, tá? Aí o que que eu gosto de fazer também? Eu gosto sempre de dar um brindezinho. Um mimozinho, né? E um parzinho de brinco, tá? Eu deixo ele frouxinho assim, ó. Pra não ter risco de furar nada aqui. Tá bom? Então, ele vai ficar deitadinho ali. O meu perfume de papel acabou. Eu preciso comprar, gente, tá? Então, eu tô sem perfume de papel. Mas, ó. Já tá ficando bonitinho, né? Então, a gente agora vai fazer o fechamento aqui da... Da caixinha, tá? Essa fita aqui, cara, não é boa. Essa marca aqui que eu comprei não é boa, cara. Mas é a que tinha lá na hora. Então... Agora eu vou fazer a embalagem. Estamos finalizando, tá, gente? Quem ficou até o final, por favor, comenta. Fiquei até o fim. Quero saber quem é que aguentou aí. Eu não sei quanto tempo vai ter durado esse vídeo, né? Só vou saber depois da edição. Pronto. Aqui eu já fiz um... Um pré-fechamento, tá? Mas agora, cara, a gente precisa de duas coisas. Deixa eu... Preciso pegar aqui um negócio aqui. Então, isso aqui é a declaração de conteúdo, tá? E pra declaração de conteúdo... Eu preciso um envelope canguru, tá bom? Eu gosto de botar direitinho no envelope canguru, tá? Então tá aqui. E a gente vai pra parte de trás da caixa. Tá bom? Tira esse plástico protetor, né? E cola aí nosso envelope canguru aqui, tá? É obrigatório, tá, gente? Aí... O que que a gente faz agora? Tem aqui o PLP, né? Deixa eu cortar o PLP aqui rapidinho e já mostro pra vocês. Pera aí. Então, gente. A gente corta o PLP, tá? Do tamanho certinho dele. Deixa pra lá. E vem aqui na nossa caixinha. Eu não sei se vai estar aparecendo aqui o endereço da cliente. Se aparecer, eu vou ter que borrar aqui à frente, tá, gente? Mas vamos lá. Tô quase finalizando o nosso plástico. Você tem que tomar cuidado, porque você não pode botar a fita adesiva em cima do código de barro, de jeito nenhum, tá, gente? Se não, o correio não aceita, porque tem muito risco de não ler, tá? Quase finalizado. Esse aqui não tem problema, tá, gente? Eu não sei se esse aqui talvez seja pra quem trabalha com CNPJ. E não sei se a Shopee lê esse, mas o correio não lê. Então não tem problema, tá? Então, quanto for o correio, tudo bem. E eu gosto de dar um reforço aqui também, ó. Tá? Com o durex normal. E, cara, e finalizar aqui, ó. O que que eu faço? Eu pego esse... É... Esse carimbinho, dou uma carimbada aqui também. Aí eu pego esse mesmo carimbinho, dou uma carimbada aqui também. Depois eu vou mostrar pra você tudo certinho. E pego esse outro, dou uma carimbada aqui, cara. Quanto mais você fazer a caixa ficar bonitinha, mais o cliente vai gostar, tá? Ou a cliente, né? Que é a mulher, cara. É... Que nem eu falei, 90%, 95% dos clientes são mulheres. E mulher gosta de mim, né, cara? Então a gente tenta fazer tudo pra agradar, tá? Não custa nada a gente fazer uma coisa com carinho, né, cara? É isso que faz a gente ir lá na frente conseguir vencer. Tá? E ter os clientes de volta, comprando de novo ano que vem. Aqui, né? Agenda, no caso, o pessoal compra uma vez por ano. Mas ela pode pedir um outro tipo de encadernação. E, cara... Tá pronto aí nossa... Nossa caixinha. Tá? Só tô tampando aqui por causa do endereço, tá? Mas já tá pronto aqui a nossa embalagem, tudo certinho. Tá bom? E pronto pra enviar. E, cara, eu espero de verdade que vocês tenham gostado aí. De coração que vocês tenham gostado desse vídeo. É a minha rotina de como que eu faço uma agenda. É claro, que eu costumo fazer, se tiver mais de uma, né, eu faço mais de uma. Mas como eu tinha uma, eu falei, vou... Vou tentar mostrar com calma como é que é. Pra mostrar pro pessoal, pra quem trabalha com papelaria. Pra mostrar como é que eu faço. E também, pra se quiser me dar uma dica, vai ser muito bem-vindo, tá? Me dá, por favor, tá? O que eu preciso, tá? E pro pessoal do canal, pra ver a curiosidade de como é que faz uma agenda, tá bom? É isso. E quero bastante comentário aí embaixo, se possível, tá, gente? Like, comentário, compartilhamento. Se você puder ajudar, ajuda aí, tá? Conto com vocês, gente. Forte abraço, até o próximo vídeo de rotina de alguma coisa. Ou culinária, ou não sei o que. Mas enfim, tamo junto, tá bom? Mas vai ter mais rotina também de papelaria personalizada também. Não assim de ponta a ponta, né? Uma coisa mais variada, tá? Mas essa aqui eu quis mostrar como que é feito de ponta a ponta pra galera. Tá bom, gente? Forte abraço, Deus abençoe todo mundo. É nóis. Valeu. Comenta aí embaixo aí, tá bom? Obrigado, gente. Tamo junto.